Não, fica aí que eu quero tirar uma thumbnail pra minha foto Tira a thumbnail Eu tô vendo você cagando o ovo Eu tô chocando Eu tô chocando pra ver se nasce Mano, esses youtubers é foda Ala, vem aqui pertinho de mim pra fazer um thumbnail pra ele Ala, 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 Senta aí no ovo pra fazer a thumbnail bacana Não, mais pra frente, mais pra frente um pouquinho Mais pra trás um pouquinho E pra esquerda Caraca, perfe... Nossa, essa thumbnail tá Show de bola Depois a gente edita um ovo ali gigante, embaixo dele Não, já tá contornado o ovo, na real Já tá contornado a tela É Depois que recortar no Photoshop Não, daí o título vai ser O ovo do Alan